Quando eu piso em cores, flores de todas as cores, vermelho sangue, verde oliva, azul colonial, me dá vontade de voar sobre o planeta, sem ter medo da careta na cara do temporal. Desembainho a minha espada cintilante, cravejada de brilhantes, peixe-espada, vou pro mar. O amor me veste com o terno da beleza, e o salum da natureza abre as portas pra eu dançar. Diz o que tu quer que eu dou, se tu quer que eu vá, eu vou. Meu bem, meu bem, me quer, te dou meu pé, meu não. E um céu cheio de estrelas feitas com caneta bica e num papel de pão. Live, caros amigos, vivo, caros amigos, vivos, caros amigos. Essa música é do repertório de Zeca Baleiro, é dele, composição dele, do segundo disco dele. Vamos falar daqui a pouco já sobre essa música e sobre outras questões. O Zeca Baleiro é cantor, compositor, produtor, agitador cultural, uma mente inquieta, um artista sem, sem, similar, singular. E vai ter um papo muito bacana aqui com a gente. Vamos ver se ele já entrou, se o Zeca já tá aí. Já sim. Salve, Baleiro! Salve, Zeca! Tudo bem? Tudo. Deixa eu desativar esses comentários aqui. Baleiro, que bom. Pra falar com você. Obrigado você ter aceito conversar comigo. Um dia especial, porque Débora é uma mulher incrível. Eu escolhi a dedo, sabe, juntar os pares. Não sei se você chegou a ver, a ouvir a entrevista dela. Chegou a ouvir. Chegou a ouvir. Inteira. Muito bacana, muito esclarecedor, muito lúcido dela. Sim, uma mulher incrível. Baleiro, vamos começar essa conversa com Canções da Leymar, o seu novo trabalho. Me surpreendeu. Na verdade, eu tô sempre ouvindo você, buscando você no Spotify, nas plataformas, e vi o Canções da Leymar. E falei, nossa, o Zeca lançou um trabalho novo, não tinha lido em lugar nenhum. Fala um pouco desse disco, é a Leymar até Portugal, ou chega às colônias africanas, Angola, Moçambique? O seu interesse é a sua relação nesse a Leymar. Fala um pouco dele. Nesse caso específico, a Leymar vai até Portugal. Mas não será de se estranhar se daqui a um tempo eu vier a fazer um tributo dessa música africana portuguesa, né? Porque eu tenho muito apreço. Tenho uma discoteca aqui razoável de discos africanos. Já toquei em Cabo Verde, Angola. Mas acompanho na medida do possível a música, tem muito apreço. Mas esse disco é dedicado à produção portuguesa mais, digamos assim, mais contemporânea, uma produção pós-fado, né? Porque aqui no Brasil, o que a gente conhece de música portuguesa, é essa música mais antiga, o fado, a Mália Rodrigues, maravilhosa, um gênero lindo, fado, dramático, passional e tal. E uma música de viés mais folclórico. Foi muito difundida aqui pelo Roberto Leal, que é um artista que eu recuto como imenso. Mas isso acabou, talvez, colando um certo estereótipo de música portuguesa, que impediu que essa produção mais moderna, uma espécie de MPB de Portugal, chegasse até os nossos ouvidos, né? Então, o que eu estou fazendo é meio por amor, não é por um espírito de missão, não. É por amor mesmo. Vontade de fazer esse disco. Canções que eu já canto, já introjetei, já estão comigo há algum tempo, então já fazem parte do meu universo também, da minha discoteca afetiva, né? Sim. Eu achei curioso que no repertório você gravou Antônio Variações, que é um artista queer, que era queer antes mesmo de existir essa palavra, antes de existir esse nicho. Ele já era queer, ele já pulverizava os gêneros, antes mesmo do Neymato Grosso. E quem me apresentou esse artista foi o João, um colega meu daqui da Universidade de Rávada, eu não conhecia, sendo honesto. O João me apresentou a ele e eu fiquei fascinado. e aí eu me surpreendi que você gravou Antônio Variações e queria saber como é que você chegou a ele, como é que você conheceu o trabalho dele e a música que você selecionou. Bom, eu fui muito a Portugal a partir de 1999, eu fui repetidas vezes, fazer turnê, divulgar discos e tal. Vários discos meus foram lançados lá no primeiro momento. Então, eu fui entre 1999, sei lá, 2010, eu fui muito. Depois eu dei um tempo, por várias razões e tal. E nessas minhas idas, eu até brinco que eu deixava todo o meu cachê na FNAC, porque eu ia mesmo e comprava muitos discos. Ainda não havia essa facilidade que a gente tem hoje das plataformas digitais de áudio, mas mesmo que eu houvesse, eu iria comprar os discos, porque eu tenho apreço pelo disco físico ainda. Então, eu ia lá e comprava muitas coisas cegas, assim. Ia, olhava aquilo, pá, ou às vezes nas conversas com os jornalistas e com os músicos locais eu pedia dicas e tal. O Variações, se não me engano, eu comprei as cegas. Eu vi aquela figura, tinha acabado de lançar os dois discos dele, Anjo da Guarda e Dar e Receber, que são discos dos anos 80, né? Ele morreu em 84, se não me engano. Exatamente. Foi a primeira personalidade pública, assim, artística a morrer de AIDS em Portugal. Então, a trajetória dele se assemelha nesse ponto aí com o Cazuza um pouco. E ele virou um mito, assim, uma lenda. Ele é realmente talentoso. Ele é um cara que fez uma fusão muito inusitada de uma música mais tradicional, as citações ao fado, as citações ao vir, à trova e tudo, mas com uma pegada rock'n'roll. Ele morou em Londres, em Amsterdã, era moderno, era meio New Wave. Uma figura física muito interessante, parece um lutador de telecatch, uma coisa assim, né? Era cabeleireiro, barbeiro, tinha lá, trabalhava numa barbearia e tal. Então, é uma figura que tem uma mitologia pessoal muito rica e acabou com a morte se transformando num grande mito. E eu, lá, ouvindo esses discos, me encantei com essa canção que hoje também é um clássico da música portuguesa, a canção de Engate. Engate em português de Portugal é paquera, azaração e tal. E é uma música linda, uma música meio desesperada, que fala assim, poxa, se eu vou dormir só e você dormir só, por que a gente não junta aqui as nossas solidões? Por que a gente não engata as solidões? Por que a gente não engata as solidões? Exatamente, exatamente. Tem um refrão lindo que diz, o amor, que é meio filosófico, assim, fala, vem que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que o amor é o momento em que me dou e em que te dá. Acho isso primoroso, assim, lindo. E ele viveu um certo hype, desde que eu o descobri, nesses discos recém-lançados, acho que foi em 2000, 2001, ele viveu um certo hype. Agora tem um filme sobre ele, tem um grupo de músicos e cantores portugueses que se juntaram, Manoel Azevedo, Davi Fonseca, fizeram um tributo, Camané, fizeram um tributo chamado Humanos, só cantando a obra dele. Então ele hoje é um grande ícone, assim, do tamanho, sei lá, de um Raul Seixas pra nós aqui, sabe? Você veio pra essa live preparado só pra falar ou veio preparado também pra cantar, caso eu pedisse alguma coisa? Que maravilha! Então eu queria que você tocasse essa do Variações pra gente. Por favor. Vamos fazer com que mais brasileiros conheçam o Antônio Variações, porque ele era um artista queer antes mesmo dessa palavra existir, ele já encarnava isso. É, e eu imagino que em Portugal, né, um país de lastro tradicionalista, bastante conservador e tal, Católico, pelo menos até os anos 80, agora tá num momento bastante bom, né, alviçareiro, auspicioso, mas até os anos 80, imagino que devesse ter uma certa rejeição ou resistência ao tipo de... ao que ele representava ali, né, aquela explosão meio anárquica de afirmação sexual e tal. Então ele deve ter sido um personagem muito contestado. E curiosamente hoje, porque a morte, ela redefine muito a coisa, redimensiona muito o lugar histórico, né, das pessoas. Eu não sei se eu lembro completamente a letra, mas eu tô também me acostumando com essas canções. Tudo bem. Tu estás livre, eu estou livre Que há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só eu, mas só estou O que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta A espera de se fechar Nessa tua mão Deserta Vem que o amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o papai Vem que o amor É o momento Vem que o amor Te dá Tu me buscas companhia Eu que busco quem quiser Ser o fim dessa energia Ser um corpo de prazer Ser o fim De mais um dia Tu continuas a esperar O melhor Já não vem E a esperança Foi encontrada Antes de te Juro alguém Que eu sou Melhor Que nada Vem que o amor É o tempo É o tempo E o faz Vem que o amor É o momento Tudo Que te dá Mas Vem que o amor Maravilha! Maravilha! Olha, pra quem está Acompanhando a gente O Canções da Leymar Já está disponível Em todas as plataformas É lindo Além disso A capa do disco É lindo Com um azulejo Português Muito bacana O Zeca Quando você Saiu do Maranhão E despontou em São Paulo Junto Mais ou menos Na mesma época Que a Rita E o Chico César Houve uma tendência Da imprensa Do Sudeste De que elas Ficavam vocês Como os novos Nordestinos Assim como se vocês Sucedessem A geração Do Ednardo Belchior Fagner E você De uma maneira Surpreendente Depois de fazer Por onde anda E Stephen Fry E vou embolar Que são dois discos Com a musicalidade Muito eclética E mais carregada De nordestinidade Você apresentou O Líricas Você não gosta Desses rótulos? Você é um cara Que se debate Contra rótulos? Sua tribo É você? Boa pergunta Eu acho que O rótulo Ele é Reducionista E a gente Como humano Mas como artista Também O que a gente Está buscando É justamente Expansão A gente está buscando Ir para lugares Inclusive Que a gente desconhece Mas por onde A gente deseja Transitar Então eu acho Que o rótulo É uma forma De apequenar Um pouco O seu temperamento Artístico Seu projeto Artístico Quando eu surgi Ali com o Chico Na mesma época Meados dos anos 90 Primeiro Antes dos nordestinos Tentaram nos colar Uma pecha Que até Devo dizer Que foi Vantajosa Do ponto de vista Do marketing Que era de Neotropicalistas Como se a gente Estivesse continuando Ali o projeto Do Gil Tom Zé Caetano Aquela turma E é óbvio Que isso está No nosso No nosso Gen Ali Musical Mas a gente Não queria fazer nada Eu até brincava Com o Chico Falava Tinha acabado De surgir O Magui Beach Que veio com aquela Força de movimento E tal Eu falava Chico Vamos montar um movimento É o único jeito De a gente ganhar Alguma visibilidade Sair desse subterrâneo Aí ele falava Retropicalismo Eu falava decadentismo A gente ficava brincando Com essa possibilidade O fato é que Ali nos anos 90 Depois daquela Invasão deliciosa Que também nos atingiu Do rock De uma música Mais estrangeira Dominando ali A alma musical brasileira Estava uma certa saudade No ar De uma música Mais genuinamente Brasileira Foi aí que o povo Começou a ouvir Ciranda A ouvir Maracatu A ouvir Bumba meu boi A ouvir Essas manifestações Que são profundamente Brasileiras Mas que estavam Tinham sido obscurecidas Pela música Produzida pelo mercado Embora que ali Alguns artistas Fizessem uso disso E que veio Um pouco Com a força Do Magui Beach E com a força Da nossa geração Também Que a gente começou A não ter vergonha De mostrar Esse lado oculto Da cultura popular Do Maranhão Da Paraíba De Pernambuco Enfim Coisas Das pessoas Que iam surgindo Dos artistas Que iam surgindo Naquela cena E depois Descolaram Essa coisa Dos neonordestinos Eu lembro Que me compararam Muito a Zé Ramalho E apesar de amar O Zé Ramalho Fiz até um CD Tributo Dentro de um projeto Da Monique Gardenberg Que você assistiu Lá em Salvador Eu acho Que nós temos Universos Completamente diferentes Zé é uma coisa Muito também Particular Muito singular Mas o mercado Como eu direi O jornalismo cultural Ele sobrevive Muito assim De associações Você tem que associar Que é um jeito De você se localizar E localizar também O público leitor O que está acontecendo Mas eu acho Que a nossa geração Ela tem uma importância Que agora Vinte e tantos anos Depois Se confirma Eu acho Que o nosso repertório Já faz parte Do imaginário brasileiro De alguma forma Sim E com todas as heranças Que são naturais Do rock Dos cercos emolhados Do tropicalismo Da bossa nova Do samba tradicional De Geraldo Pereira De Luiz Batista Está tudo aí Na nossa música Isso que é bonito Na música brasileira Essas abordagens Que vão Vão agregando Vão incorporando Coisas que já Foram feitas De relevância Mas também vão Trazendo novas Novas abordagens Novas É verdade E com uma diferença Um diferencial Que eu acho Que você tem muito Você tem Bom, você pode me dizer Se eu estou errado ou não Porque é difícil Falar de uma pessoa Com ela na frente Mas eu acho Que você tem um olhar De quem veio Da periferia cultural E você tem um certo Um olhar irônico Sobre determinados Consumos culturais Das elites E ao mesmo tempo Que você se abre Para esses consumos Você Você também Ironiza Dialoga De maneira muito irônica Vou dar Três exemplos Em líricas Você Naquela canção Para a Giorgia Armani Balada para a Giorgia Armani Você dialoga ali Com aquelas trilhas sonoras Daqueles filmes De Wester Espaguete Italiano E depois Em Pet Shop Mundo Cão Que é um disco Incrível seu Adoro esse título Pet Shop Mundo Cão Você fez Drum and Bass É uma ironia Óbvia A invasão da música Pelo Drum and Bass E As Meninas dos Jardins Gostam de Rap Eu estou enganado Em relação a essas Um olhar irônico Sobre determinadas Modas e Consumos Culturais Não Absolutamente Tem muita ironia Nesses primeiros discos Tem muita Eu sempre tive um olhar Muito crítico A sociedade A sociedade brasileira Especialmente E acho que a música É um A arte De uma maneira geral Mas a música popular Talvez De uma forma mais aguda Ela é um É um É um lugar De onde se pode Observar Criticar Debater Os hábitos E os costumes Do nosso tempo Da nossa sociedade A nossa geração Surge ali Logo que tem A globalização Naquele momento Da globalização Em que Um novo Dialeto É forjado Muito Influenciado Pela coisa Da tecnologia Muitos termos Em inglês Um deslumbramento Muito grande Também Com o uso Do inglês Às vezes gratuito A música A música samba Do approach Por exemplo Que eu fiz Também contém Fortes Doses Cavalares De ironia De ironia Foi composta Depois de uma reunião Na gravadora E que eu anotei Usaram 14 vezes A palavra approach Entre outras Até porque O jargão musical Ele é muito americano Radio friendly Punch Fade out Todo esse jargão Que se usa Nos estúdios E nas reuniões De gravadoras Vem muito De uma A indústria cultural Da música Ela é muito americana Muito pós rock and roll Então assim Se usava muito Mas eu achei um exagero Aquilo 14 vezes Approach Não é possível Que não tenha Uma palavra parecida Semelhante No português Pegada Sabe E aí eu fui pra casa E já fui Foi no Rio Voltei de avião E já vi Matutando essa música Uma brincadeira Um partido alto Bem simples Que toda criança Poderia cantar Mas com as expressões Em inglês Aqui e ali Uma de francês Porque uma crítica É esse espírito Meio Subdesenvolvido Que o brasileiro Muitas vezes Demonstra O tal complexo De virar lá De que o Nelson Rodrigues Tanto falava Essa subserviência cultural Mas tem muita ironia Assim na minha música O que está ficando Uma coisa perigosa Estou revendo bastante Porque a ironia A gente está num tempo De muita confusão Nessa comunicação Nessa super comunicação Pela via das redes sociais Então eu preciso Ter um certo cuidado Primeiro porque o mundo Está em transformação Franca mesmo Assim Então A língua também Está sendo afetada Por isso Então é bom a gente Tomar um certo cuidado Pelo bem do coletivo E pelo bem Da própria reputação Claro Um certo cuidado É necessário E a mesma ironia Ela tem que ser usada Com um certo comedimento Está difícil As pessoas entenderem Essas Essas Há um empobrecimento Cognitivo Eu sou Eu concordo Com o seu cuidado Acho Acho justo Que você tome esses cuidados Mas eu quero apostar muito Como dizer Eu não posso usar uma palavra Que pareça Mas eu acredito muito Na transformação das pessoas Na possibilidade De ampliação De imaginário E repertório Que permita as pessoas Entenderem a ironia Porque a ironia tem lugar A gente trabalha por isso A gente trabalha por isso Por esse alargamento Mas a gente tem que reconhecer Que há um embotamento Assim mental hoje Mas talvez porque A própria rede social Ela lance mão De artifícios Muito diretos De comunicação Muito explícitos Literais Sem camadas Sem subleituras Sem leituras subliminares E tal Tem que ser uma coisa Muito direta Então isso vai embotando Também o pensamento Por isso que é um lugar Muito delicado Que a gente tem que ter De ter um cuidado Sim Inclusive com as Minorias Todo esse vocabulário Minorias de direito Esse vocabulário Está sendo revisto E é preciso ser revisto É uma revisão Que se faz necessária Mas também De não deixar De pensar De continuar Claro Levando a discussão Esses temas De provocar Porque a ironia A ironia Provoca um Curto circuito De sentido Que faz com que você Amplie e dilate Os sentidos Inclusive Eu acho incrível Eu queria que você Desse uma palhinha De balada Para Jorge Armani Porque essa música Tem um verso Que eu acho incrível Que diz O medo É a moda Dessa triste temporada Quando você compôs Essa música O medo Ainda não era A moda Da triste temporada Agora sim Agora sim O medo É a moda Dessa triste temporada No Brasil E em outras partes Do mundo Então você foi Meio clarividente Premonitório Premonitório Exatamente O artista Às vezes é Mesmo sem querer Porque A gente está Tentando olhar O que há Nas entrelinhas Ali Eu não sei Se eu vou lembrar A letra toda Eu vou cantar Até onde Até onde for possível Hein? Cante até onde for possível Tá Jorge Eu tive um sonho Na longa estrada Sonhei que Já comecei errado Jorge Eu tive um sonho Risonho interno Risonho interno Sonhei que Eu era um anjo Elegante No inferno Jorge Eu Sinto medo Na longa estrada O medo É a moda Dessa triste temporada Jorge Tá tudo assim Sem ser Tá tão estranho A cor dessa estação É cinza Como o céu estranho Incrível, Zeca Eu amo essa música Aliás, eu amo esse disco E nesse disco Você encarna Mais uma vez Uma figura que Meio que Que tá muito presente No seu imaginário E você alude sempre Essa figura E eu queria que você Explicasse por que A figura do homem cego Cantor Te marca Te marca tanto A ponto de você Ter encarnado na capa do disco Um cego Com um cachorro E Por que isso? Me diz Por exemplo Esse é um tipo de É um tipo de Alegoria Artística Que hoje Poderia soar perigosa Porque os cegos Poderiam se sentir Talvez ofendidos Não sei Mas é uma homenagem É uma homenagem Você faz uma homenagem É uma homenagem Eu sou do Eu sou do Maranhão Como você sabe Minha primeira infância Eu passei em Arari Que é uma cidade Com muita vida Muita vida Cultural Muita vida Uma cidade de passagem Entre a capital E o sertão Na região da Baixada Maranhense Que é uma região De cultura popular Muito rica Então o meu pai Tinha uma farmácia Onde ficavam aqueles caboclos Ali Pitando fumo Conversando aquela prosazinha Das três da tarde Fofocando um pouquinho Porque homem fofoca mais Que mulher Contrariando o clichê Homem é mais fofoqueiro E aí ficava ali Aquela prosa Eu concordo Eu concordo Homem quando dá Para fofoqueiro É uma tragédia Mas aí Ficava aquele povo ali E vez ou outra Passava um artista popular Porque como eu falei A cidade era uma cidade de passagem Então passava duplas De repentistas Duplas de violeiros Emboladores Às vezes passava um sanfoneiro cego Que é um personagem Muito mítico Dessa paisagem nordestina Que a gente vê também Em filmes de Fellini No interior da Itália Então era meio que Uma homenagem A esse personagem O cego da feira Ali tocando Aquelas cantigas Que são cantigas Até seculares Então era uma homenagem A isso É um personagem Que eu sempre prezei Cheguei a fazer Fotos de divulgação Assim As pessoas iam no show Achando que eu era cego Mas não era Era só uma alegoria Fiz clipes Vestindo esse personagem Eu lembro Que teve um show Que eu fiz com o Rita Décio Rocha Um baixista pernambucano Amigo Lá em São Luís E eu levei eles pra rua Porque eu também Sempre tive grande fascínio Por esse músico de rua Que hoje quase não existe mais O cara mendigava Mas ele tocava um instrumento Tinha um flautista Seu João Tinha outro trompetista Eu sempre ia lá Conversava com eles E tal E quando eu fiz a divulgação De um show Que participava o Rita E Décio Eu falei Vamos pra Rua Grande Que é a rua mais popular Do comércio popular Lá em São Luís E vamos fazer Como se a gente fosse Três ceguinhos De rua ali Tocando e tal E era Lindas as fotos Mas talvez hoje Soie um pouco Ofensivo Não sei A gente está vivendo Um tempo também Que como essas coisas Essas feridas Foram abertas Talvez elas estejam Muito recentes Então talvez com o tempo A gente vai poder ter Uma liberdade maior De abordar certas coisas Eu acho que no seu caso Eu acho que no seu caso Eu acho que no seu caso Dificilmente Seria tomado Como um insulto Porque é evidentemente Uma homenagem Que você faz Entendeu? Agora por falar em Rita Para quem está nos acompanhando Reseca está se referindo A Rita Benedito A Rita Benedito hoje Se chamou há um tempo Rita Ribeiro Ela gravou Quatro ou cinco discos Como Rita Ribeiro E ela hoje A Rita Benedito Inclusive Eu recomendo Que vocês sigam a Rita Aqui no Instagram É rita.benedito O Benedito dela É com dois N's E dois T's Por falar em Rita Benedito Ela foi a primeira pessoa A gravar lenha Que acabou sendo O seu grande sucesso Gravado por Dupla Sertaneja Gravado pela Simone Enfim Você imaginava Quando a Rita gravou Quando vocês selecionaram Essa música Para o repertório Do primeiro disco dela Você imaginava Que seria Esse seu grande sucesso Na verdade Lenha De uns tempos para cá Ela perdeu o posto De minha canção Mais conhecida E gravada Para Telegrama Jura? Um mega hit É Virou uma dupla sertaneja Grupos de forró Até em funk É uma loucura Muitas gravações E as crianças cantam Mas Lenha Foi por muito tempo A minha canção Mais conhecida Tem uma história Muito curiosa Que quando eu compus A música Eu compus meio inspirado Às vezes você se inspira No modo de fazer De outro compositor Que você admira E eu tentei fazer Uma coisa circular E simples Baseado nas canções Do Walter Frank De quem eu sou fã Que faleceu recentemente No fim do ano passado Um gênio Da canção E eu tentei fazer Só que saiu Uma outra coisa Saiu uma música Com apelo radiofônico Assim Romântico E tal E até o último dia Eu tentei dissuadir Rita Ela estava gravando Umas três ou quatro músicas Minhas No primeiro disco Que eu coproduzi E eu falei Rita Vamos tirar essa música Ela é fraquinha Ela é fraquinha Vamos tirar Eu faço uma outra Não Eu adoro ela As pessoas cantam Comigo no show Eu vou gravar Ela insistiu E agradeço a ela Que ela tenha insistido Porque virou realmente Um grande hit Moeda de barganha Nos meus discos seguintes Assim Eu gravei Para ter direito A gravar outras coisas E hoje eu adoro Tocar Porque o compositor Tem que amar Suas canções São como filhos Você rejeita ali No primeiro momento Você rejeita no primeiro momento Depois aprende a amar Bom Já que você tem dois filhos À beira da rejeição Eu vou escolher um deles Para você tocar agora Entre Telegrama e Lenha Eu vou votar por Lenha Porque eu gosto mais Pode ser? Com prazer Eu toco ela com prazer Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu amo Amo a simplicidade dessa música Amo a objetividade da letra Eu adoro Eu sou fã Adoro a gravação da Rita Adoro a sua E gosto da da Simone Eu gosto das três gravações Por incrível que pareça Eu gosto também Mas eu ainda prefiro a da Rita A versão da Rita A mais bonita A mais genuína Eu também acho O coro de mulheres Que ela bota no final Aquilo é muito lindo Ô Zeca Disco pra criança Composições e disco pra criança Três volumes do coração Do Homem Bomba Disco do ano Parcerias com Zélia Duncan Trilha sonora pra o corpo De onde vem tanta inquietação? Porque você tem tanta vontade De produzir Produz tanto Eu sei que essa pergunta Parece meio idiota Mas você produz tanto Você é muito inquieta Às vezes eu falo pra Rita Eu digo assim Gente, eu preciso Correr atrás do Zeca Porque às vezes Eu não dou conta Quando eu vejo Você já lançou uma coisa nova E eu não me dei Como agora, por exemplo Cações da Lemar Eu não estava atento Eu vi porque eu fui atrás de você Por que essa vontade De produzir tanto, Zeca? Me diz E fala um pouco desses produtos Principalmente Do disco pra criança Que eu achei incrível E do trabalho com a Zélia A própria Rita Um tempo atrás Eu mandei um link De um disco Não sei se foi O penúltimo disco Que eu fiz E ela disse Ah, Valer Eu não dou conta de ti, não Ainda estou Uns quatro discos Pra trás Bem Rita De jeito Rita de ser Olha, já Coisas que a gente Para as quais A gente não tem resposta E a gente fica Se perguntando Até pra gente se entender Porque a vida é isso Tentativa de autoconhecimento De autoentendimento Eu atribuo um pouco Esse frenesi criativo A um certo A um tempo Que eu chamo Que era o tempo do estaleiro Um tempo grande no estaleiro Eu, assim como o Chico A própria Rita Gravamos tardiamente Se comparados Com outras gerações A gente gravou Depois dos 30 Você pegar a geração Do Chico Caetano Eles gravaram com 20 anos 21 Gal Essa turma A geração do rock Frejá Cazuza Herbis Gravaram com 20 e poucos Então, assim Para o mercado A gente já estava entrando Numa zona perigosa Aquela zona que Ninguém quer Quem vai ouvir Esses trintões aí Mas no plano pessoal Hoje eu até agradeço Eu acho que foi um tempo De maturação artística E humana mesmo Muito interessante Então, eu tento Buscar nisso Uma explicação Para essa Eu fiquei muito tempo Morando numa cidade Provinciana Apartada Do resto do mundo Do centro Cultural Criativo Do país Rio, São Paulo São Luís É uma ilha Mas não só geográfica Ela tem um isolamento Que parece que é inerente Mesmo a toda a ilha Então, a gente ficou muito tempo Sem esses meios de produção Quando eu obtive Esses meios de produção Entrei numa gravadora Comecei a gravar disco Tive um certo poder Entre aspas De produzir outros artistas De dar voz a outros artistas Eu quis fazer tudo E às vezes De uma certa maneira Sacrificando saúde Sacrificando sossego Descanso Uma vez um garoto Veio para mim E falou assim Poxa, você tem uma discografia Muito grande, né? Como é que eu faço Para produzir tanto assim? Eu falei É simples Não durma Então, você vai realizando as coisas O disco infantil Ele vem um pouco da minha origem Eu comecei trabalhando Em teatro infantil Fazendo trilhas De peças infantis Fui levado por um amigo mais velho Lio Ribeiro Um querido amigo Fala assim Cara, vem para o nosso grupo Falei Não sei fazer isso não, Lio Falei Sabe Tenho certeza que você vai fazer E realmente ele acertou Eu soube fazer Foi bom fazer Foi uma experiência incrível Um grande exercício Que eu tinha que tocar Dirigir os outros músicos Dirigir os atores Para cantar Tocar em cena Fui perdendo ali A timidez que eu tinha Muito grande No início da carreira E tal Então Aí quando meus filhos nasceram Eu meio que voltei A esse universo Da canção infantil Que eu adoro também A gente tem clássicos aí Na música brasileira Vila César O sítio do Pica-Pau Amarelo Primeira versão Arca de Noé Saltimbancos Do tipo Coisas incríveis Eu sempre gostei Da canção infantil E Então O nascimento dos meus filhos Foi um evento Assim que Acabou me levando A Reencontrar Esse caminho Era o jeito Que eu tinha De contar histórias De entreter-los Nas viagens Estava indo Sei lá Para a praia Aí aquela impaciência Pai, que horas chega Eu falei Meu Deus Já chegamos Dez minutos Saindo de casa Tendo saída de casa Estamos chegando Não, vai levar duas horas Aí eu inventava Tirava umas coisas Do arco da velha Tipo Tubarão que toca tuba Vive lá em Ubatuba Em Ubatuba Tem um tubarão que toca tuba Toca tuba Tubarão Eles cantavam E eu cantando isso Até a chegada na praia E eu Lavava as mãos Entendeu? Então É um jeito Era um jeito que eu tinha De me comunicar Com os filhos Eu quis documentar Essa produção Já resultou isso Em dois discos O Zoró E o Zureta E tem um terceiro ainda Que tem umas 15 canções Que sobraram Que eu ainda vou fazer E vai fazer E a Zélia A parceria O disco em parceria com a Zélia Veio depois da experiência Com o Fag Você gosta desse tipo De parceria De fazer disco assim? Eu adoro, cara Eu acho que É uma experiência Artística e humana Muito interessante Você compõe Você às vezes Tem que se despir De uma certa vaidade Você tem que Negociar Ainda que seja amorosamente Você tem que negociar Você tem que Reconhecer Às vezes A superioridade Da ideia Do parceiro Então Eu acho Um grande exercício Eu adoro Compor em parceria Apesar de eu ser Conseguir Ser capaz De fazer letra Em música Eu acho Que a parceria Ela sempre abre Abre horizontes Abre possibilidades Com a Zélia Foi uma coisa assim A gente fez um show Tinha duas músicas Na altura De repente Em dois meses de show A gente já tinha Quase 20 músicas Aí a gente falou Vamos fazer um disco Começamos a gravar Interrompemos Por causa de projetos Pessoais E tal Mas está no horizonte Agora, por exemplo Na quarentena Acabei Me aproximando De alguns parceiros Com os quais Eu não acompanho Há muito tempo Chico César A gente já fez Mais de 10 músicas Nessa quarentena Ele manda de lá Eu mando daqui Um gorila Manda Devolve Melhora Aprimora Briga E resolve É assim Eu acho divertido Eu acho divertido Eu acho Prazeroso Porque é prazeroso Você manda uma ideia E vê o que vem de lá O que ele vai fazer Nessa letra Ou o que ele vai fazer Nessa melodia E ao mesmo tempo Eu acho que é bastante Educador Entre os discos Tributos Que você produziu Seu Antônio Vieira Sérgio Sampaio Depois você fez O Dina Navas Concelos E Itamar Assunção Você produziu Um disco Com um repertório Específico De poemas Da Hilda Hirst Que é uma poeta Muito sofisticada E que ao mesmo tempo Apesar de sofisticada E de escrever Pro cânone Ela foi De certa forma Apagada E você fez Um disco Específico Com uns poemas Dela específicos E escolheu Cantoras Qual foi o critério Que você utilizou Pra designar Cada cantora A cada canção E houve alguma cantora Que você convidou E não quis fazer Não aceitou Ótimo Eu vou contar Essa história Um pouco longa Eu vou sintetizar Pra não entediar ninguém Pra gente Não falar mais De outros assuntos Eu sempre fui Grande fã Da Rita Da Hilda A Rita está no nosso radar Deve ter que assistir Quando eu tocava Nos bares Na noite Lá em São Luís A gente tinha um grande amigo Luiz Henrique Professor de inglês E poeta A gente chamava ele Carinhosamente De Luizona E ele era uma figuraça Um performer Ele pedia Chegava com sua vodka E falava assim Zeca Posso ler um Posso recitar um poema Eu falei O palco é seu Luiz Vai lá E aí ele deslizava Sobre as mesas Com uma capa Ele ia Ferreira Goulart Rambo Hilda Hils Que ele adorava Marina Colassanti Renata Palotti Muitas mulheres Muita coisa Eu conhecia Através dele E tal E aí Foi Luiz Que me introduziu No universo Da Hilda Ele me deu Uma novela Da Hilda Chamada Com meus olhos de cão Que é um livro Formidável Um livro curto Que eu li Num fôlego só Um troço De tirar o fôlego Uma narrativa Rápida Ágil Com superposição De O tempo Meio fragmentado Superposição De histórias Uma coisa Muito interessante E aí eu fiquei encantado Lá em São Luís Era dificílimo Achar livros Da Hilda Depois eu fui morar Em Dal Horizonte Andava pelos cebos Pelas livrarias Tentando achar Era muito Publicava Muito difícil Publicava Por editoras pequenas Aí eu vi Para São Paulo O tempo passou Continuei Apaixonado Pela obra Da Hilda Acompanhei Aquele Efêmero Sucesso Dela Com a trilogia Pornográfica Mas sabia Do tamanho Dela E aí eu conheci Um escritor Chamado Edson Duarte Num jantar Na casa de amigos Que era Secretário Da Hilda Ela abrigava Muitos escritores Inclusive o Caio Fernando Abreu Morou lá No sítio dela Durante um tempo Ela sempre teve Essa coisa De república Dos poetas Dos escritores E eu encontrei Com o Edson Eu falei assim Edson Poxa cara Eu sou muito fã Da Hilda Eu tinha acabado De fazer meu primeiro disco E falei Você levaria um disco meu Para ela? Falou Claro Aí eu peguei Autografei um para ele Um para ela Mas sem nenhuma Falo de coração Sem nenhuma expectativa Como você daria O seu livro Com um artista Que você admira Que você quer que saiba Da sua existência E bem Dias depois Liga No telefone fixo Anos 90 Uma amiga Rosana Que estava lá Hospedada comigo Depois viria Trabalhar comigo Atendeu E falou assim Zeca Ilda Hust Ela está aqui Quer falar com você Para mim foi um susto Fui para o telefone Querendo crer Mas duvidando muito Para mim era como se Frank Sinatra Estivesse Me ligado Sei lá Bob Dylan Sei lá eu Aí fui Era ela Tinha acabado Sofrer uma esquemia Estava com a voz Um pouco debilitada Mas foi logo falando assim Zeca Seu disco é do caralho Heavy metal do senhor E bandeira são demais Eu quero ser sua parceira Eu falei É a Ilda Não tem dúvida Começar uma conversa Dessa maneira Dessa abordagem Anota logo aí Anota logo aí Aí eu anotei Ela recitou um poema Já De quatro versos Assim Musica é isso Eu vou te mandar Toda a minha obra Eu quero que você Eu quero ser sua parceira Porque escritor Não dá camisa nenhuma Literatura não dá camisa ninguém O lance é ser compositor popular Eu falei Não é assim também Eu não dá mais devagar Mas a dito e feito Dias depois Ela me mandou um disquete Que era a mídia de transporte Da época Com toda a obra poética dela Que logo depois Um ou dois anos depois Viria a ser lançada Acho que pela editora Globo E aí começou Uma certa Ela realmente começou A entrar num lugar De cânone Que ela merecia Aí falou Faça o que você quiser Eu falei Eu tenho que fazer Alguma coisa Para mim é quase Uma missão É uma intimação E aí fiquei Lendo aqueles livros E tal E lá Eu me deparei Com dez poemas Um capítulo Dentro de um livro Chamado Ódio descontínua E remota Para a flauta E oboé De Ariana Para de Uiso O livro é Júbilo Memória No viciado Da paixão Os poemas Eram lindos Muito femininos Os poemas De abandono De muita solidão Depois ela veio Me dizer que Era um amor platônico Por um homem casado E não sei se Realmente ficou platônico Porque ela era danada Ainda bem Ainda bem Ainda bem E aí E tinha uma atmosfera Levemente medieval Eu falei Poxa Dá para fazer um negócio Bacana aqui Que tenda um pouco A esse Lugar Meio medievo E fui Fui trabalhando Levei três anos Compondo Porque eu achava Que era muita responsabilidade Os poemas São muito literários Levei para ela Numa visita Maravilhosa Que eu fiz lá Bebemos vinho Ela ainda estava bem Ela amou as músicas Me corrigiu Algumas prosódias Métricas E falei Ilda Pensei no seguinte Que tal se a gente Fizer um disco Só com cantoras Só com vozes femininas Aí ela foi Fazendo a lista Eu quero Gal Costa Nanda Caymmi Maria Bethânia Marisa Monte Adriana Falei Calma Ilda Vou convidar todas Vou convidar todas De fato eu convidei Gal foi convidada Marisa foi convidada Quem não está lá É porque tinha Ou compromisso Ou não tinha muita afinidade Com a poesia dela E tal Bethânia Que ela adora Topou participar A Nanda estava com os problemas De saúde na família Não conseguiu E tal Mas eu acabei juntando Uma seleção brasileira De cantoras E eu tenho orgulho imenso Desse disco Eu acho incrível Eu acho lindo Ele está disponível Nas plataformas Para as pessoas Que queiram Já está Já está Mas já está Ótimo Então eu recomendo Que vocês ouçam esse disco É lindo O Zeca Teve uma sensibilidade Incrível Para escolher cada canção Para cada voz De Angela Borrô A Rita Benedita Passando por Maria Bethânia Zélia Enfim É uma galera Muito bacana O Zeca Eu abri essa live Cantando Boi de Rachiche Que é Uma referência irônica Ao Boi de Rachichá A Covid-19 Afetou de maneira Muito drástica Essa cultura popular Não houve Por exemplo As festas populares No Maranhão Agora No dia 29 de junho Que é o dia de São Pedro Quando acontece A saída dos bois Tem alguma iniciativa Nesse sentido Dos artistas E do governo Maranhense Para proteger Essa cultura Nesse momento Tão difícil Aliás Eu vi você cantando A música da Vânia A Mulheres E depois O Boi de Rachiche E eu fiquei aqui pensando Caramba Ele canta bem Devo me preocupar Jean? Para Zeca A concorrência Já está difícil Aqui no Brasil Para Não Não se preocupa Eu canto Por diletantismo Só admiro cantor Você canta bem Você canta bem Cantar é o ato Mais democrático Que existe Canta o preto O branco O pobre O rico O afinado O desafinado Exato Mas você canta bem E é afinado Obrigado Cara Eu participei De várias lives Por exemplo De grupos De Buma Belboi Inclusive do Boi de Chichá Que é um dos mais icônicos De lá Foi o jeito Que eles conseguiram Fazer Com lives E tal Improvisando Levando alguma Uma parte do grupo Porque os grupos São imensos Para algum estúdio Ou casa Assim Quintal E fizeram algumas lives É um jeito de sobreviver Lá teve uma atitude Muito bacana Do governador Flávio Dino Junto à Secretaria de Cultura Ele fez um edital Para que nesse período De De quarentena De paralisação Grupos E outros artistas Também Não só grupos De cultura popular Conseguissem Algum fomento Com projetos E tal Foi uma atitude Muito bacana Agora a situação É terrível Não teve São João Que é uma das festas Mais Icônicas Do Brasil E agora já estão adiando Aqui em São Paulo Por exemplo O Carnaval Já foi adiado Para maio Isso mexe Em toda uma estrutura Não só da coisa Mesmo do calendário Da agenda cultural Mas mexe também Em uma estrutura Que afeta Economicamente Uma cadeia produtiva Grande Sim Toda a economia criativa Ela foi duramente Impactada Impactada negativamente Pela Covid-19 E me parece Que também a economia criativa Vai ser o ramo da economia Que vai ter mais dificuldade Se recompor Porque depende Da aglomeração E aí com o governo Que a gente tem Que esse governo Deriva fascista Que despreza completamente A cultura Que desconhece A diversidade cultural Tudo fica mais difícil E aí com o governo Ah sim Nunca a cultura brasileira Foi tão desprestigiada Como nesse governo Muito demonizada Toda essa coisa Da lei Rouanet Que as pessoas Ignorantemente falam Que é uma lei Incrível Que necessitaria De ajustes Claro Mas um país Com a riqueza cultural Que o Brasil tem Não pode viver Sem incentivo Sem essa política De incentivo fiscal Não tem como Você fazer a manutenção Dessa produção cultural Sem usar esse recurso É um recurso Legítimo Institucional Constitucional Até E está sendo colocado Assim por razões Políticas Políticas ignorantes Porque nem é Se fosse uma discussão Política realmente Salutar Mas é uma coisa Simplesmente Uma demonização Por uma associação Meio Tola Como se associasse Que os artistas A grande parte dos artistas Tivessem um posicionamento Mais à esquerda O que é também Inesperável Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu acho Que não é nem tola Porque Todas as vezes Que Que a extrema direita Emergiu Que ela Acendeu Ao longo da história Ela atacou Os dois sistemas Que dilatam Imaginários Que ampliam repertórios Que é o sistema educacional E o sistema cultural O ataque é sempre Esses dois sistemas Que andam juntos Se hoje o Brasil Está no lugar Em que está É muito por causa Dessa falta De prestígio Tanto da educação Como da cultura Um país Como o Brasil Ele tem que evoluir Por exemplo Portugal De que tanto falamos hoje Por causa do meu disco É um país Que descobriu No filão turístico A grande vocação Econômica Para o país E a grande saída O Brasil Talvez Seja inevitável Que o grande caminho É cultural É um país Que tem uma profusão Um país ultramusical Tem um cinema rico Tem um teatro rico É um caminho Vamos fazer disso Um caminho Salvador Economicamente falando E o que acontece É tão delicado Conversar sobre Esse governo É tão burro É tão estúpido Que nos ofende Ofende o mínimo De inteligência Que a gente tem Que a gente possa ter O mínimo De lucidez Que a gente possa ter E não dá Para tratar Em planos Racionais E razoáveis Mas o que acontece É o seguinte Se a política É grosso modo O debate De ideias Nasce do debate De ideias O artista Ele é Um ser político É um agente político Ele traz clareza Ele traz Sustância A esse debate De ideias Por isso que talvez Ele sonhe Como um personagem Tão perigoso Para um governo De extrema direita Seguramente Bom Para mim Na minha avaliação Não existe arte Que possa ser chamada De arte Que não seja política Não há artista Que possa ser chamado De artista Que não seja político Nesse sentido amplo Não é político partidário O artista está na pólis Depende da pólis Intervém na pólis Então é impossível Ser artista Sem ser político Toda arte é política Naturalmente Tem os artistas Mais engajados Em determinadas causas Mas toda a arte A mais banal Canção de amor Ela é política Ela é um retrato Daquele momento Daquela época De valores Culturais E afetivos Daquele tempo Uma música Não é machista De Valdir De Soriano Ainda assim Ele é político Entendeu? É um recorte De uma visão Da população E isso traz lenha Para a fogueira Do pensamento Eu me lembrei Agora que você falou Sobre a canção de amor Eu me lembrei De uma canção Do Gonzaguinha Que ele diz Uma canção de amor Não é só aquela Que fala Uma canção de amor Também é aquela Que fala Do suor do trabalho Do calo das mãos De quem planta esperança Que a Joana Gravou em 1981 Música linda É Uma canção de amor Papara, papira, papira Isso Também é aquela Que canta O suor do trabalho Do calo das mãos De quem planta esperança Isso é lindo Aí Uma dica Para você regravar Tá bom Registrar Obrigado 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 Prazer Imenso Saudades Eu espero Do fundo do meu coração Que a gente Tenha dias melhores A gente está passando Por muitas privações Já mesmo antes Da pandemia A gente está vivendo Um tempo De muita obscuridade Do pensamento E a pandemia Trouxe mais Mais Sim Complexidade A esse momento Mas a gente é forte A gente vai Como diria o poeta A vida combate Que os fracos abate Que os vivos Os fortes Os bravos Só podem exaltar Então Vamos lutar aí Por um tempo Melhor De mais Música E esperança Manda um abraço Pra Mara E pros meninos Tá bom Tá bom Tchau Maravilhoso Zé Cavaleiro Incrível Esse homem Olha Muito obrigado Pela audiência De vocês A próxima live Caros amigos Será com Alice Caim O segundo convidado Ainda está pra me responder Se vai ou não Por isso que eu não vou anunciar Mas o primeiro O primeiro bloco Já será com a Alice Caim Obrigado a todas E todos vocês Que acompanharam até aqui Lembrando que as lives Estão sempre No canal No meu canal Do Youtube O canal 5005 Ou publicadas aqui No IGTV E no meu perfil No Facebook Muito obrigado Um beijo Até a próxima E no meu canal